Lorival Santana já chega aqui comigo. Lorival, a gente está acompanhando a evolução dessa onda de violência no Reino Unido, que acaba de ser eleito com uma vitória esmagadora, com a volta dos trabalhistas no Reino Unido, enfrenta essa crise que não é uma crise simples nem óbvia de lidar. Um caso clássico de desinformação e discurso de ódio. As três meninas, infelizmente, foram mortas, tinham de seis a nove anos de idade. Outras crianças foram feridas também nesse ataque. Era um desfile de adolescentes com músicas da Taylor Swift. Mas a pessoa que cometeu essa atrocidade nasceu no Reino Unido e a polícia disse que o ataque não tem conotação terrorista. Mesmo assim, imediatamente depois do ataque, começaram a ser espalhadas nas redes sociais mentiras sobre esse caso, dizendo que tinha sido um imigrante, que tinha sido um muçulmano que tinha feito esse ataque. E aí, milhares de pessoas começaram a participar desses atos de ataques. Você mencionou lojas e escritórios de imigração e também alojamentos de imigrantes foram atacados violentamente em várias partes do Reino Unido, até mesmo em Belfast, na Irlanda do Norte, em várias áreas do país. E a polícia mobilizou seis mil agentes, entre homens e mulheres, para conter esses ataques. O Keir Starmer, como você disse, assumiu recentemente, é trabalhista, portanto tem políticas bem mais, digamos, liberais. Para a imigração, né? É, com relação à imigração. Então, foi no Reino Unido que começou esse tipo de experimento, falando assim da Europa Ocidental, incluindo os Estados Unidos, foi no Reino Unido, em 2016, que houve essa politização muito agressiva da questão da imigração, que levou ao Brexit. Ao Brexit, exato. Ao plebiscito, que aprovou o Brexit por uma margem muito pequena. E o principal argumento era esse, o de que os imigrantes eram um problema para o país e, juntamente com ele, as decisões que são tomadas em Bruxelas, na sede da União Europeia. Lembrando que, naquela época, havia uma grande onda de imigração, 2015, 2016, que a Angela Merkel, na Alemanha, abriu os braços, usou a política dos braços abertos e entraram um milhão de imigrantes na Alemanha. E foi ali também que cresceu a alternativa para a Alemanha, o grupo neonazista. Mas o Reino Unido foi que isso primeiro teve esse resultado, que foi o Brexit. Quer dizer, uma barbárie, uma barbárie acabando provocando atos de barbárie em todo o país, uma preocupação com a escalada dos extremistas, né, Lorival? Exato. Obrigada, meu querido. Até já.